Olá turma, tudo bem? Sou o Luba e eu sei o que vocês estão pensando né, que vídeo mais longo, eu sei turma Bom, é o seguinte, eu tava afim já há muito tempo de gravar a primeira temporada de The Walking Dead Inclusive eu gravei uma primeira parte, mas eu não continuei por algum motivo que eu não lembro qual agora E é um dos meus jogos favoritos, a gente jogou a segunda temporada e vocês amaram demais Então eu pensei o seguinte, eu vou fazer uma live e gravar o primeiro episódio inteiro de The Walking Dead Só que eu não tenho uma internet boa o suficiente pra gravar o primeiro episódio Então eu decidi fazer um vídeo do primeiro episódio, são 5 episódios no total Então eu decidi fazer um vídeo só de não sei quantas horas, porque eu não sei quanto que vai dar Eu acho que umas duas, mais ou menos, de vídeo Mas, enfim, se você tiver entediado e afim de assistir um filmezinho comigo Eu convido você a assistir, ok? Vamos começar com um novo jogo E esse vídeo vai ser sem cortes, ou seja, eu tô levemente nervoso Porque geralmente eu falo... Ah, padrão Geralmente eu falo muita besteira e corto muita besteira Então, ó, episódio 1, um novo dia Vamos jogar Ok Essa série de jogos se adapta às escolhas que você faz A história é contada de acordo com a forma que você joga Normal, nos jogos da Telltale Essa história conta a... Esse jogo conta a história do Lee A gente joga como Lee Que encontra Clementine Que é a personagem, a protagonista De The Walking Dead Season 2 O jogo Que a gente jogou Alucinadamente Tem o mesmo estilo, turma, de The Wolf Among Us E de Game of Thrones Então A gente sabe que vai ser bom Eu já joguei, ok? Não é surpresa nenhuma tudo que vai acontecer Mas eu queria muito ter no meu canal isso Até porque The Walking Dead Season 3 Vai sair Esse ano, eu acho Não tenho certeza Mas... Enfim É isso Para, Luba Lee está preso A gente não tem nada para ver Para fazer aqui A não ser falar com ele Fala comigo, cara Ah, eu tenho que olhar no retrovisor Desculpa, turma Engraçado que eu não lembro da maioria das coisas desse jogo Eu lembro das principais escolhas, mas não de tudo Engraçado que eu não lembro da maioria das coisas desse jogo O apocalipse zumbi não aconteceu ainda, caso você esteja em dúvida O Lee é professor De história Desistiu de falar Que preguiça desse policial, na real É, turma Merda, está agarrando Eu lembro da primeira vez que eu joguei isso aqui Eu estava tão empolgado, cara Porque esse jogo é muito foda Caralho Eu sei que ele Eu sei que ele O cara dirigindo e olhando para o lado Merda não acerta Que história é legal, cara Conta de novo Estou tão interessado Uh oh Parece divertido um acidente de carro, hein? Opa Vamos desligar o celular Desculpa, turma E agora? Acorda, cara Tá feio, hein? Tá tudo bem, Lee Tá tudo bem, cara Shake it off Ah, claro Primeira coisa que a gente pensa Depois de sofrer um acidente de carro mortal Que sede Que sede A gente sabe o porquê Vamos sair daqui Mais um Mais um Boa Eu adoro que Os personagens, tipo É Narram O que a gente tem que fazer Hum Eu preciso chutar esta janela Mas ok Pra gente tança que nem eu Isso é necessário Tanço significa meio burro Tá É uma gíria De tu, eu acho Não sei se é do tu Vamos pegar a arma Vamos pegar a arma Porque eu acho que a gente precisa Use a tecla W para se mover Eu sei como é que eu me movo Em jogos Tu acha que esse é o meu primeiro jogo? Jogo Hein? Jogo Jogo, jogo Eu quero Bala de escopeta A gente pode pegar Eita cara Parece o Bambi aprendendo a andar Meu Deus Lee Eu posso pegar né Tá vendo turma Eu não lembro desse jogo Boa garoto Por sorte a gente tem uma Fica Ok Vamos pegar a chave das algemas Então eu acho que ele não vai responder Chaves Chaves Obrigado Tem que ter muita habilidade pra isso né Oh caralho Agora eu acho Ele tava com medo Mais um Boa ali Sabia que podia confiar em ti cara Oh oh Ai cagaço Cacete Vem pra trás turma Vem pra trás Vem 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 Vamos pegar a arma Ele não vai Ele não vai sair Pega a arma de uma vez Não derruba Tá de brincadeira Lee Mano do céu Ah mas eu quero atirar Já era Nossa Que violência Desnecessário Só que não É um zumbi amigo Um walker A gente pode sair daqui Eu acho que não sei Não Cara o que eu tenho que fazer agora que eu não lembro Ah Ah a Clementine tá lá olhando a gente Ai cacete Oh brother Para de ser fresco Lee O policial aí tá sem cabeça Ele tá na pior que tu Tá pior que tu Para de falar cara Às vezes eu não sei o que falar E falo qualquer coisa Cara é impressionante ver como Como A jogabilidade E Os detalhes Dos gráficos mudaram Do primeiro jogo do Dark Dead Para o segundo São detalhes Então é nada significante Mas mudou Ai vai 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 Agonia Tá tudo bem Lee Relaxa Relaxa brother Cara eu fico imaginando o que que deve passar Na cabeça de uma pessoa No meio de um apocalipse zumbi Que nunca ouviu falar em apocalipse zumbi Porque tipo assim ó Se acontecer hoje A gente tá ligado nas paradas A gente tá ligado Provavelmente vamos morrer tudo Mas a gente tá ligado Agora um cara que nunca ouviu falar Que não sabe Que diabos tá acontecendo É complicated A gente tá em Atlanta né Essa é a cidade É a mesma cidade Do Da galera Do seriado Vamos lá Vocês querem uma curiosidade Do Dark Dead O primeiro Foi o primeiro jogo que eu gravei Para fazer gameplay Mas eu nunca postei Eu nunca postei E nunca editei E joguei até o final Foi antes mesmo de eu ter um canal de gameplay Mas era tudo errado né turma Continuo sendo mas Eu era mais errado ainda Cacete Provavelmente Livro para colorir Não Unicórnio Ok Sangue Não escorrega no sangue Lee Não escorrega no sangue Lee Não escorrega Eu não tinha certeza se ele ia fazer isso ou não Porra cara Como assim Como assim Sim Estamos ligados Ah o radinho Alô Podia ter falado alguma coisa né Se não me engano tem uma faca nessas gavetas não 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 Bom Um ralador de queijo pode servir um pouco contra zumbi Nunca se sabe Já foi tentado Eu acho que não Então Peraí Ah tem um copo d'água Ele tá com sede É verdade Boa ali Secretária eletrônica Está falando Eu juro que tinha uma faca pra pegar em algum lugar Ou eu tô louco Acho que eu tô louco turma Ninguém guarda a faca aqui ó Caralho Foda-se também Tá to indo o telefone Tô indo Lee Já entendi Não escorregue de novo Obrigado Three new messages Message one Left at 5.43pm Hey Sandra This is Diana We're still in Savannah Ed had a little incident With some crazy guy near the hotel So we had to get him back to the ER And have it checked out Anyway He's not feeling well enough To drive back tonight So we're staying an extra day Thanks so much for looking after Clementine And I promise We'll be back in time Before your spring break Message two Left at 11.19pm Oh my god Finally I don't know if you tried to reach us All the calls are getting dropped They're not letting us leave And aren't telling us anything about Atlanta Please Please Just leave the city And take Clementine with you Back to Murrieta I've got to get back to the hospital Please let me know that you're safe Message three Left at 6.51am Essa música mexe os meus sentimentos If you can hear this Call the police That's 9-1-1 We love you We love you We love you Eu acho Ai caralho Ah é o rádio Sua voz I'm not a monster Good 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 Mmh What's your name? I'm Clementine This is my house Hi, Clementine I'm Lee How old are you? Eight Caralhoi toys Yes I don't know where anybody is How old are you? I'm uh 37 Okay Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra They're in Savannah, I think Where the boats are? Are you safe? I'm outside in my treehouse They can't get in That's smart See? Can you see me? I can see you through the window Linda Ah Ah, 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 ah Tinha esquecido disso Cacete Que, 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 que Vocês nunca me ajudam apertando Q Impressionante Sempre peço De no... Sério, brother Chuta essa vaca Ai Chuta essa vaca Olha lá, Clem Me dá esse martelo Turma aqui Turma aqui Me dá esse martelo Clem Tadinha, cara Tremendo de medo Morreu? Morreu? Ah, ah Morreu? Mas não vai garantir Okay Ah, ah Cara, o barulho É o mesmo som que eles usam no seriado quando eles matam um zumbi, cara É muito... É... É muito real É muito nojento Clem Clem salvando nossa vida E sendo traumatizada Did você matou ele? Eu não sei Eu acho que Eu acho que Às vezes eles voltam Você matou um? Não Mas eles se mataram muito Você está todo por você Tratou isso? Sim Eu quero meus pais Voltar agora Eu acho que isso Talvez seja um tempo Você sabe? Oh Olha, eu não sei o que aconteceu Mas eu vou procurar você até o final O que nós devemos fazer agora? Nós precisamos encontrar ajuda Antes de se escondar Sim, não é seguro Não é seguro Awww Foi aqui que a gente parou o gameplay que eu tinha feito O vídeo nem está mais disponível Eu lembro que foi em abril do ano passado Muita gente acha que a história dos jogos de The Walking Dead Essa e da Season 2 são melhores que do seriado Eu não sei se eu concordo Porque eu gosto muito do seriado Muito mesmo É um dos meus seriados favoritos Atualmente Mas eu reconheço que a história do jogo é muito foda E a gente se apega Muito Aos personagens do jogo Você tem certeza que Que é uma boa ideia mexer nesse carro? Que ele está meio Torto A gente devia... Ele devia mostrar... Ele devia mostrar a mensagem do secretário, eu acho Mas não, isso aí assustaria ela demais I don't know Ei, cara Poxa Poxa Não nos Não vamos nos Nós não vamos nos assustar Eu Eu pensei que você e a gente E a gente vai nos dar o chão O que você está fazendo? Estou tentando de casa Essa cidade é um desastre Você está tentando de sair daqui? Porque você deve estar Essas coisas estão em todo o lugar Eu não vejo nada como essa cidade Desde a cidade de Atlanta, 15 quilômetros atrás Eu sou Sean Sean Green Lee Sean Bonitinha Bonitinha Filha Ai, ai, ai Acabei de lembrar Que eu provavelmente não devia ter essa escolha 52, 40 Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Eu vou tentar manter as escolhas que eu fiz a primeira vez que eu joguei Porque elas condizem muito com as escolhas que eu fiz No segundo jogo do The Old Dead No segundo jogo do The Old Dead Que a gente jogou junto E essa tem uma delas Ai caramba Olha que esse gordo pulou desse jeito ai Falou ai Putada Eu diria que seu parente Eu diria que seu parente são seu Tipo Dois 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 Chances de eu me surpreender com muita coisa nesse jogo de novo É muito São muito altas Eu esqueço, eu esqueço muito fácil Obrigado Obrigado Oh Ilhas de mão dadas Cara Obrigado de Deus que você está bem Sentimentos Eu estava preocupando que seria ruim aqui também Estava quieto como o usual nos últimos alguns dias O Bracken do caminho acha que o seu maio foi maluco Mas isso não é nada novo Eu não teria conseguido voltar sem o chat Bem Eu estou feliz de que você trouxe ele com você então The Greens Vocês viram a plaquinha ali Você trouxe um parque de vendedores O seu pai é um esforço Estou feliz de que ele possa ser uma ajuda de alguém Então é só você e sua filha então Oh Não sua filha Ele é o bebê Sônia Você conhece esse cara? Sim Ok então Bem Parece que você tem um esforço muito ruim aí Ah, sim Isso não está fazendo tão bem Eu posso te ajudar Sean Veja para a sua filha Você, peça um santo na porta e eu vou ver o que eu tenho Vocês já adivinharam o nome dele, turma? Vamos ver Sim Isso é desfile do inferno Poderia ser pior Isso é o que parece Parece que as coisas foram muito ruim nas cidades O que você disse que seu nome era? É o Lee É o Lee Prazer em conhecê-lo, Lee Eu sou Herschel Green Herschel Muito diferente do seriado Como isso aconteceu? Um acidente de carro É assim? Onde você está indo? Antes do acidente de carro? Eu estava saindo de Atlanta A notícia diz que permanece É, bem, isso é um erro Nós acreditamos um cara Uma das coisas que você está ouvindo Na rua Quem você está com ela? A garota Ninguém É assim? Sim É É Você disse que nós É isso É isso A cara dela Quando eu vi o shit É É É É É É É É Você vai querer fortificar esse lugar Esse Herschel é mais parecido com o Herschel do Dos quadrinhos Do que do seriado Ele está brincando, relaxa Redressa-la e você vai ficar bem Ok Isso seria preferível Há blanquitos e tal no bairro Nós vamos ver você Vem mais tarde Vem amanhã Que jeito você acha que você está indo? Para o Macon Eu acho Macon é onde a família do Lee está Ok então Essa música, cara Não consigo lidar É muito triste Bosta Tadinha Eu amo você, bebê Vou descer Cagaço Se alguém tiver desculpa Eu amo você Bem, você dormiu em uma árvore, pequena garota Feliz que você não tem os cabelos em seu cabelo Mas eu acho que seu pai os assustou todos eles, né? Eu sou, ah, não seu pai Eu sou Kenny Pai, nós não temos um desculpa Tem um desculpa e tudo Nós melhoramos ir, ou não vamos ouvir o fim Esse é meu garoto, Ken Jr. Nós chamamos ele Duck, mas Duc? Sim, nada que lhe desculpa Como a água da um dedo, sabe? Isso é um trajeto valente, hoje em dia Sem brincadeira Mas, francamente, eu acho que é porque ele é como um bagulho de camadas Pai Mas ele faz isso com entusiasmo A palavra é que você está no caminho para Macon A família é daqui Bem, Macon está no caminho E, pessoalmente, eu gostaria de agradecer a companhia de um cara que pode E nos cair um pouco de cabeça se ele tiver Se ele tem um cara que pode Eu vou ver o que a garota vai gostar Ah, tem que consultar a senhora Eu entendo Tchau, Duc, isso é Lee. E, uh, o que é a chica? Clementine. Clementine. Ah, é um nome muito bonito. Obrigada. Bem, devemos ir para o trabalho. Nós já vimos o que essas coisas podem fazer lá, então o mais rápido que a gente possa fazer, o melhor. Eu quero construir uma fonte. Sim? Bem, eu preciso um bom foreman. Você pode sentar no tráqueiro e gritar me quando eu tomar um descanso de água. No tráqueiro? Cool! Duc e eu vamos para ele. Fiquei tão calado, né, turma? É porque eu não lembrava que a gente ia ver o Kenny aqui. Hey, there, uh, Kenny. Need any help? No, eu acho que eu tenho. Você precisa de alguma ajuda? O que você quer? Eu quero dizer, em cuidar da pequena garota. Você sabe o que você está fazendo? Você tem filhos de sua própria? Eu acho que eu tenho tudo bem. As longas eu mantenho ela segura, eu acho que eu estou bem. Com essas coisas lá, talvez, certo, isso é suficiente. Mas você tem que perguntar se você é o tipo de cara que você pode fazer melhor do que ela, se os pais não aparecem. Eu vou manter isso em mente. Como você está fazendo? Bom, eu acho. Cache tem uma irmã em Memphis. Nós voltamos de volta para visitar ela. Nós estávamos em uma estacionada e algum cara pegou meu garoto. Eu pensei que ele estava meia de um descanso. Eu estava meia de um descanso em cerca de dois segundos e... Oh, meu Deus. Eu sou um descanso que eu estava lá. Nós vimos muitas casas antes de se descanso em Herschel. Mas... Nós somos uma família difícil, Lee. Não tem nada que nos faz. Então, o que é a sua família? Você descobriu sobre o barco de Kenny. Eu lembro que isso é levemente importante depois. Ok, vamos falar com o Sean e com o Duck. O Kenny está muito diferente, cara. A barba dele e tal. Ok. Feliz pra caralho. Você, uh... Você acha que essa coisa irá manter ele? Não ainda. Eu planejo de voltar para um passe de fortificação, se você quiser. Nós vamos encerrar esse lugar bem. Sean ainda trabalhando naquela peste. Vamos falar com ele. Esqueci de trocar a opção. Ei, Lee. Precisa uma mão? Isso seria ótimo. Se você puder cortar essas duas boas para o link, isso vai segurar as coisas. Ok. Estou aqui para isso. Meu pai não sabe o quão ruim ele é. Não, ele não. Eu me pergunto se essa é uma referência ao Rick. A primeira cena do seriado do Walking Dead, não é como ele está atirando em uma menina. Eles não caem como você achar. Você tem que fazer isso? Do o que? Toca. Você ainda teve uma derrubada? Oh. Eu tenho que atirar uma. Eu poderia atirar uma. Talvez, se fosse tão longe. Eu estou feliz que estamos conseguindo essa peste. O pai só quer manter a família segura, e acha que conviver as pessoas em uma grande atividade do que o que está lá. O que é o seu? Como é a sua família? Qualquer lugar, é... Com cidade, que tenha cidade, tipo... Área urbana é ruim do Walking Dead. Quanto mais interior tu tiver, mais seguro tu vai estar. Ok. Bora lá falar com o chato. O Herschel, nesse jogo, é muito chato. No seriado, ele começou chato, depois ficou legal. Mas agora, nesse jogo, meu Deus do céu, ninguém merece. Você deve saber que se você não estiver deixando com o Kenny hoje, eu não estaria por sua falta de honestidade ontem. Eu não sei se eu me segui. Eu não estou mal. Eu te encontrei com essa mentira ontem ontem sobre quem você estava com no carro. E, honestamente, eu nem mesmo quero saber. Como você sai da Atlanta? Eu estava na minha caminho de qualquer forma. O tempo todo isso só aconteceu de ser certo. Ah, se há alguma vez uma boa hora para o suposto Apocalipse, essa farm é uma boa placa de terra. Hã, se você me disseram 20 anos atrás eu ainda estaria fazendo isso, eu diria para você que você estava cheio de mal. Não havia um plano ter um lugar como esse. Isso foi na família e eu acho que eu também. A família é importante. É tudo isso que importa. Você concorda com isso? Você foi criado? Ah, ele vai pegar a mentira. que a gente falou que era babá. Que merda. Que burro, turma. Eu não me importo muito com as escolhas que eu faço com o Herschel. Porque eu sei que isso ia acontecer. Essa é a hora que a gente percebe como o jogo é filho da puta. Essa é a hora que a gente escolhe quem salva. O filho do Herschel ou o Duck. Ai, caralho. Ai, caralho. Tem que pegar ele, né? Vai. Ok. Ok. Eu tenho você. Agora, show ela. Get esse tráctor off of me! Por favor, me ajude. Por favor. Por favor. Ah... 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 Essa é a hora que fudeu a porra toda Esperar a gente ir com o Herschel Esse é o primeiro filho do Herschel que morreu Que fica no celeiro depois No seriado Fico com fome E você, você nem tentou ajudar Eu pensei que eu poderia ajudar eles Olha ele Você pensou errado E agora Por favor, apenas vá Vá e nunca voltas Se tu não oferecesse depois de eu salvar o teu filho Como eu falei, eu vou seguir as escolhas Que eu fiz a primeira vez Eu não tenho certeza se Eu nunca vi Se a gente salvasse o filho do chão Qual seria a reviravolta Mas se a gente poderia ficar na fazenda mais um pouco Não sei Ou se realmente ia adiantar alguma coisa Opa 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 Ai, 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 ai Turma Travou Tá de brincadeira Não, cara Ok 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 Caralho, não era isso que eu quis dizer Não foi mordido Não foi mordido Ah Não foi mordido Não foi mordido Não foi mordido Argumentem Um Sobre o inimigo Argumentem 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 Ele E você Escute o inimigo Eles Eles vão nos encontrar, e eles vão entrar aqui, e nada disso não vai importar. Mas agora, nós vamos ter que ser caído aqui com uma dessas coisas. O que você está falando? Ele está morto! Isso é como você se torna! Ele não está morto. Por favor, parça isso. Isso é o que ele está me irritando. Oh, eu estou me irritando. O que é isso? O que é isso? Isso é sua filha? Nunca vai ter acontecido. Ela não é uma criança queira, ok? Ela é a U.S. Air Force. F*** você e ela. Eu vou matá-lo, cat. Só se preocupar sobre o duc. Lee! Sim? Tem alguém ali. É só está fechado. A chave está atrás do cão. Provavelmente. Ei, eu não sou o cara ruim aqui. Eu estou procurando para minha filha. Não, você é só o cara que está brigando por uma criança. Ele está cobrado em moça. Ela vai encontrar o bairro. Veja! Ela não vai. E se ela não vai... A primeira coisa que você vai fazer é desligar seus dedos em sua mãe. Ai, caralho. Então, quando ela está morta, ela provavelmente põe na sua garota. Lide com isso. Melhor resposta. Jogo. Jogo não trava, jogo. Então, nós lidamos com isso aí. Mas agora, agora, nós estamos só me irritando todo mundo. Então, se preparar para lidar com isso, porque esse garoto... Isso não vai acontecer. Isso é. E nós estamos só me irritando agora. Porra, Kenny. Ah, ele bateu a cabeça, né? Ih, se mexe ali. Ah, 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 ah. Está vendo, ó, turma? Vocês nunca me ajudam. Uh! Eu estou apertando. Obrigado. Não precisava ter dado um tiro, né? Mas obrigado. De qualquer jeito. Gata. É ótimo, obrigado. Obrigado. É, esse foi o problema do tiro. Esse cara é muito feio. Hein? É o militar? Eu não sei. Obrigado por qualquer coisa. Nós quase moramos por causa dessa garota. Tardado do caralho. Ah, agora tu quer a nossa ajuda, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Todo mundo tem que ficar confortável e procurar qualquer coisa útil. Podemos estar aqui por um tempo. Eu estou começando a pensar que essa droga não é uma solução permanente. Você está certo. Isso não é exatamente Fort Knox. O que você sugere? Nós precisamos de tanto gás como possível, para que todos possamos sair do downtown Macon, rápido. Acredito. E eu vou sair e comprar gás. Há um motel, não tão longe daqui, até o fim do Peachtree. Eu vou trabalhar o meu caminho para ele e depois voltar, tirando o que eu posso. Esse é o segundo personagem do seriado que aparece no jogo, turma. Gosto da Carly. Hmm... Odeio ela. E ele. Odeio todos. Odeio a Dilma. Odeio vocês. Mentira, turma. Não odeio vocês. Eu amo vocês. Ah, ela está sem pilhas. Eu acho que ele está sem pilhas pelo que eu me lembro. Gênia. Já, 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 já. É... Vamos falar com o Doug. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Acredito. Tipo, tiro. Dentro do lugar. Jesus. Bom, se vocês ficarem aí, os zumbis. Os walkers. Vamos ver. Eles só... As pergunte. As pergunte. E se alguém te deram. E se alguém te deram... Eles te deram. E o que mais vai ter virá é um deles. Como é? Jura, coitados É, tem alguma coisa aqui fora pra gente ver É, tem alguma coisa aqui fora pra gente ver Too bad we don't have a way to come out here and watch the news Would be nice to know what's going on elsewhere Atlantis in rough shape, that's all I know Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky And then a bunch of guys showed up and they tried And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there Uh oh Então as armas ainda tão lá Tem um cadeado Uh, that's a hasty fortification job over there Yeah, it didn't work Look at the one trapped over there Better help me Ah Oh shit Ele, ah, ele acha que é alguém da família dele Ele não quer contar pra ninguém Could be anybody, you know They start rotting and they don't cheat up Shut up, Doug Look at the uniform though He could have worked at the drugstore And died with keys in his pocket I would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys Ah, eu lembro o que a gente tem que fazer Ah, eu lembro o que a gente tem que fazer Ah, eu lembro mais ou menos A gente pode jogar alguma coisa na TV Hey, man, o que você está fazendo? Nós nem podemos pensar em ir lá fora Se não as leis estão lá fora, por certeza Ok Preciso colocar meu óculos Eu não consigo ficar muito tempo sem Sem óculos É... Beleza, eu acho que a gente não tem mais nada pra fazer aqui na real A gente precisa de alguma pista lá de dentro Ah, não, 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 não Tem um tijolo ali fora do portão Era isso, exatamente Vamos voltar lá pra fora Aqui, ó, turma Sério? Caralho, cala a boca O que eu posso usar pra pegar esse tijolo? Eu tenho certeza que a gente tem que pegar esse tijolo Tijolo Vamos voltar pra dentro A gente precisa de alguma coisa ali de dentro Se eu me lembro bem E a gente não falou com todo mundo ainda A gente precisa achar as pilhas Cartões de cumprimentos Aqui, ó As pilhas, as baterias A gente precisa de duas, né? Fotografias Ok Vamos falar com eles De nada, gente Ah, é verdade Tem que falar com ela Tá bom, desculpa, doutora Phil Lê, você tem um segundo? Claro Ok Ok Back no chão Sim. Nós nem tentamos salvá-lo. Esse sangue está em nossas mãos, sabe? Isso aconteceu bastante rápido, eu acho. Mas eu não posso parar de ver ele na minha cabeça. Nós não podemos matar a gente, ok? Nós matamos aquele garoto. Nós poderíamos salvá-lo juntos. Nós fizemos o que pudemos, coisas ruins aconteceram. Nós não fizemos uma escolha para matar John. Você acha que você faz quando você olha para trás, mas em um momento... Quando as coisas estão realmente sem controle, você não tem nenhuma escolha. Eu acho que... Consolar. Não consigo ver o Kenny sem emoções. Meus feels. Feels de feelings, não de feels. Cala a boca. Luba. Barra de cereal. Hum, é verdade. Barra de cereal. Vou comer... Não. Depois eu compro. É, vamos falar com esses chatos aqui. A gente pode oferecer a barra de cereal para eles. Vamos falar, vamos conversar primeiro. Oh, grossa! É verdade. Meu pai é Larry. Eu estava fazendo o que eu tinha antes. Todo mundo estava. Agora o coração está agindo novamente, e eu estou poderosa para fazer qualquer coisa. E aquela violência antes, com meu pai... Isso não ajudou. O que está errado com ele? Ele tem uma condição de coração. Ele toma tabletas nitroglicerina muito regularmente. Eu vi alguns atacos que ele não conseguia passar e precisava ir para o hospital. Sim, isso não é realmente uma opção agora. Eu estou apenas tentando manter ele relaxado. Ele tem um tempero. Ah, f*** você! Sim, ele não é. É apenas que... Não importa. Eu tenho certeza que ele é um bom cara. Ele é. Ele só tem seus problemas. Onde está sua mãe? Nossa, é verdade. Eu tenho que falar com a Clem. Tô falando com todo mundo mesmo com ela. Eu não contaria isso tudo. Ele é sorte de ter você. Você está aqui? Eu trabalho em Warner Robins, na base de Air Force. Sim, eu conheço. Piloto? Não. Só coisa mecânica e administrativa. Eu trabalho com um monte de f***s e bureaucratas todos os dias. Às vezes um avião, se eu estou sorte. Você... Eu trabalho em UGA. Eu... Ai... Ai, ai, ai. Ai... Ai, ai, ai. Ah, deixa eu oferecer a barrinha de cereal. Será que eu poderia oferecer isso pra Clem depois? Não lembro. Eu odeio ela. Por que eu fiz isso, turma? Nossa, cara. Deixa eu falar com ela. Opa, tem outra. Ok, tudo bem. Tá tudo certo. Está tudo sob controle. Pegar a barra de cereal. Mais uma. Ótimo. E vamos falar com a Clem. Tadinha. Clem. Desculpa, Clem. Ah, ela está bem. Oi. Alguma palavra do Glenn? Nada. Ele está bem? Sim, acho que sim. Você está fazendo um bom trabalho. Posso te dar algo? Eu estou bem. Talvez eu estou um pouco hungry. Eu vou ver sobre isso. Já entendi a dica. Olha o outro morrendo lá atrás. Que conversa de porteiro é essa? Lindo. 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 A gente tem mais uma. A gente poderia oferecer pro... Pro Duck. Caixa eletrônico. Ok. Vamos entregar... Ah, tem mais... Ah, tem caixa de comida. Ok. Vamos entregar as pilhas. A pilha. Fechou. Bom, a gente ainda tem... Tem uma porta. Por aqui que a gente pode entrar. Aqui, ó. Deixa eu entregar a barra de cereal. Tadinho do Duck. Aqui. Aqui a porta. Vamos lá. A gente precisa de alguma coisa pra pegar o tijolo. E é aqui que tem os corpos, né? Que foda. Caralho. Oh. Hm. Mas eu não me importo. Na verdade, isso é uma habilidade que pode chegar em handy. Hum, é vela sozinha. Você disse a alguém que você era ou que você era ligado a esse lugar? Não. Eu não estou ficando com os primeiros nomes por uma razão. Bem, bom. Você parece um cara bem, e a última coisa que precisamos é drama lá. Você tem essa garota para cuidar de mim, e... Olha, não me engança com isso. Eu não planejava. Bom. Porque isso durou mais de alguns dias, e você é um desigualdade para a grupo, então nós teríamos um problema. Eu entendo. Eu só mantenho de mim. Como eu posso te confiar? Você não pode, eu suponho. Mas você não tem muitas outras opções. Então, este é o Lee. E a Clementine ouviu tudo isso. Ha, ha, ha. Todo mundo lá parece tudo bem para você? Sim. Bem, talvez não o cara do mal. Não, não o cara do mal. Nós vamos ter um olho no ele. E havia aquela coisa no bairro. Ele tentou me encontrar. Eu sei. Mas você o pariu. Sim, eu o pariu. Você pode fazer isso mais? Bem, eu não vou ir procurar. Eu quero dizer, pegar os mais perigos. Eu vou tentar. Bom. Você ouviu de Glenn? Não em algum tempo. Ok. Ok. Eu vou continuar olhando. Ok. A gente pode olhar o beco agora. Aqui tem uma entrada por trás. Opa, peraí. Kit de primeiros socorros. Como que eu quase não vi isso? Como assim, cara? É um kit de primeiros socorros, sempre tem coisa que a gente precise. Nossa, ali. Ok. Nada mais aqui. Ahá! O pau da vitória. Tem um, tem um iPhone ali. Sério. Vê? O pai é inteligente assim. Ok. Aqui, ó. Tem um iPhone aqui, turma. 6 Plus. Que bonitinha! Como você está? Sim. Não é tão pesado. E como com tudo fora? Não é bom. Não. Não. Mas eu acho que vai estar bem. Ok. Vamos lá. Ah! Ah! Boa, Clemy. Você tem filhos? Não. Você não tem uma família? Vamos só mudar essa coisa. Oh! Ok. Desculpa. É tudo bem. Eu queria contar pra ela. Ok. Um pouco mais. Mas eu acho que a gente faz isso mais além disso. Prontinho. Por que você não quer falar sobre sua família? Eles, tipo, te amam? Porque eles estão mortos. Oh! Eu estou desculpa. Você não sabia. Eu estou desculpa por ser mal. Olha, minha família está morta e eu só queria que as coisas fossem diferentes. Sim. Vou contar pra ela. Eu... 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 Eu passei em uma luta uma vez. E o que aconteceu? E o que aconteceu? Eu estava desculpando realmente triste. Depois disso. Eu não estava permitindo conversar com a minha família. Senão tem dificuldade. Vamos melhorar essa coisa. Ow! Hop! Ah,ратa. Ah! Escondiando meu dedo. Está rindo? vigorando. Uns gays. Um pouco. Ah, a gente pode pegar o kit de primeiro socorro. Eu gosto como esse jogo mostra a relação dos dois, cara. Achei que tinha mais alguma coisa pra gente pegar. Agora. Isso me enganou. Vamos ver se podemos fazer algo sobre isso. Achei que... Achei que... Sim, por favor. Achei que me enganou. Posso. Lee? Sim? O que se meus pais estão em casa e eu não estou lá? Eles nos acompanharão. Não se preocupe. Sim. Ok. Mas nós devemos ter uma olhada. Eu tenho meu walkie-talkie, se eles tentarem assim. Fique perto de mim até então, ok? Ai, ai. Vamos ver se tem alguma coisa dentro da gaveta. Ótimo. Ah, esse remote vai ser útil. Ah, ok. Vamos lá, turma. Eu não posso pegar a bengala? Sério? Sério? Examinário cobertor. Minhas pais vêm aqui esperando sobreviver. Mas parece que um deles era ela. Eu não pergunto se era meu pai. Estou tentando ser um herói, talvez. Ou um protetor, pelo menos. Ok. Eu quero ir para a bengala com mim. Ok. Lee? Sim? Você não é ruim, certo? Eu... Por que você me perguntou? Essa senhora disse que você matou alguém. Foi isso porque ele era uma das coisas que você tentou comer? Não. Não. Ele não era. Oh. Ele era ruim? Ele era ruim? Hum. Achei que eu ia bater a porta na cara dela. Ok. A gente tem a bengala. Pra pegar o tijolo. Se não me engano, era isso que a gente tinha que fazer. Se não for... Eu não sei, mas a gente tem um controle, hein. E o controle... Pode ligar as outras TVs do outro lado. Entendeu? Da loja de eletrônicos. Ahá! Fu! Uh oh. Nerd. Ae! Agora eles vão fazer... Vai fazer barulho... Pro zumbis... Retardados ficarem indo pra TV. E a gente pode pegar o tijolo. Ah, fala sério. É, a gente precisa pegar o tijolo. Que cisma, né, turma? Que que eu... A gente tem certeza, cara. A gente tem certeza. Eu preciso pegar essa porra desse tijolo. Por que que tu não me entende? Uh! Caralho. Te odeio. Te odeio, te odeio. Ah, a foto. Eu posso provar pra ele. Gênio. Bom, agora a gente já sabe. Não. Só um pouquinho de segundo. Talvez há uma maneira de se distraxar e te comprar um pouco. Doc, você quer abrir essa porta? Não, cara. Você tem o carro, certo? Não. Que? Fala sério. Fala sério. Eu acho que ali ele tem o código Ok, vamos entrar Mereço, viu Eu posso pegar a bengala agora? Não, eu preciso pegar o código, Luba presta atenção Ai meu cu Opa 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 Bora Bora Opa 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 Posso Na verdade sufocar o barulho com eles Ah eu posso quebrar a janela agora sem fazer barulho Gênio Falou em Vamo lá Opa 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 Eu posso colocar o travesseiro e quebrar a cara Eu posso colocar o travesseiro e quebrar a cara Tá Tá Já entendi Já entendi Aqui Boa Informa sempre que vocês quiserem atirar em alguém silenciosamente e leva um travesseiro junto Pegamo um já Agora a gente pode empurrar o carro Fazer alguma coisa com o carro Vamo ver se tem alguma coisa aqui dentro Eu nem sei o que que eu peguei Ok A gente se tranca A marcha A marcha do carro é ali em cima Ok Vamo empurrar o carro E matar aquele de lá Tem um machado ali Diz que eu vou poder pegar esse machado Diz que eu vou poder pegar esse machado Ótimo Continua chorando moça Mantenha esses dai distraídos Eu acho que agora a gente pode Abrir a porta Não Ahá Como assim? Como assim cara? Sério? Uma pecinha daquela? Bom Até agora Até agora a gente aprendeu A matar alguém silenciosamente Com um travesseiro e uma arma Como quebrar uma janela Com uma vela de ignição Vamo lá Agora a gente pode matar aquele dali né Vamo Eu não consigo matar aquele dali agora Mas esse daqui eu consigo Let's go Vamo lá turma No horário certo No momento certo Go Não! Que que você ta fazendo? Na cara ali Pelo amor de deus cara Oh 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 Pode deixar Feia Feia Machado é útil Posso matar ele Obrigado Como assim? Pega de volta cara Por que 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 você quiser? tipo Deve ter que ir pra mim Ai ai... Ai ai... É legal Eu agora temos isso Vocês dois já testemunica? Ok Vamo pegar um machado Bora Escadinha Cara, são só dois Grupo do Rick limpa uma prisão inteira Melhor, hein Vamos lá Geronim Anda logo Geronimo Boa Cadê eles? Cadê o corpo deles? Moça Ok Chuta Não estraga o machado Jura O que houve com ela, cara? Nossa, quem é ela? Eu não lembro disso Ai, ela está mordida Ela está mordida É muito tarde Para isso Gente, ela foi morta O que? Eu te disse, eu disse, vá embora Eu estou morta Mas você não vai sair Vamos calma Você pode estar bem Eu não vou estar bem Meu irmão foi morto Você se torna e morre E você volta e você matou Qualquer coisa que você pode encontrar Você tem um amigo Glenn? Eu não quero isso Não é Christian Por favor Por favor Deixe-me, por favor Por favor O que se você se torna e acompanha-nos em nosso grupo? Eu sei Não, isso é por isso que eu estava morto Deixe-me, por favor Eu não posso deixar isso acontecer Eu não posso deixar isso acontecer Você tem uma arma Então... Eu posso... Borde-me, por favor? O que você quer dizer, por favor? Dê-me para mim Eu posso... Você sabe, acabar com isso E então... E então não tem problema Boa, boa, boa Por favor Eu não quero ser um deles Eles... Eles... Satanicos Dê-me para ela O que? Você não pode ser sério Dê-me Não Ela pode vir agora Não podemos tomar um risco Hande-me para ela Deus Só... Ok Ok Eu vi o que é E ela volta Como uma dessas coisas Dê-me para ela Eu sei o que isso deve ser Nós não podemos assistir Vamos lá Nós ainda não podemos ir O que? Por que não? Porque alguém precisa pegar a arma Não pode deixar Você também vai Ok Você é claro? Sim Eu estou aqui com você Você é um bom homem Você é um bom homem Todo mundo bem? Tudo bem? Sim Nós tivemos algumas chamadas Mas Glenn está bem E... Bem, sim Nós estamos bem Eu tenho algumas canas de gas Para o seu empate Em meu carro Bom ouvir E as coisas aqui? Tranquilo Nosso amigo ainda está em e fora Ele não vai mais Ele não vai mais O que é O próximo tipo de negócio É para pegar Essas pedras Devemos 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 Ok Voltamos Da porra Daquele negócio Para ir para a farmácia Caralho Não Vou tentar pegar a bengala Sei lá Porque a gente precisa Pegar aquele tijolo Lee Anda Anda cara Vamos falar com o Glenn Eu não estou a fim de falar com o Glenn agora Ha 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 Yeah Rain Não A gente tem uma chada A gente pode quebrar Aquela Aquela coisa Vamos lá Não quero falar com vocês Não preciso ir no escritório Eu tenho uma volta inteira Para falar com Para falar com o Doug Cacete Quebra essa merda Nossa Achei que ia fazer bem mais barulho Vou pegar o tijolo Caralho Portão barulhento Do caralho Olha lá Eu posso tocar em outro lugar Porque eu sei que a gente pode Ah não É aqui mesmo Vamos lá A cara dele Boa ali Boa cara Boa Olha o zumbi gordo ali Isso Bate na TV Seus imbecis Do caralho Vamos 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 Fica ai Doug Sim senhor Pelo que eu bem me lembro Vai dar merda É o irmão dele I assume That's what happened Did you find them yet? Give me a second Caralho I got to do this now man I got to do this 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 Na primeira vez Que foda Oh 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 Estamos sem cadeado Já era, brah Man, that was close But we did it It's all that matters I've got the keys Amazing Amazing Eu sou amazing Lee amazing Não acredito que eu não vou poder pegar a bengala do meu pai, cara De nada, sua vaca Porque eu queria me mandar The fuck Oh shit We gotta hurry Como que o alarme ta funcionando, cara? Tinha esquecido desse detalhe Nossa, agora vai vir zumbi lá da puta que pariu Nossa, cara O que ela ta fazendo com Chave de fenda no ombro Não é aí Que se usa Nossa, ela ta vindo lá da puta que pariu Eita porra Eita porra Glenn When you hear me honking in the alley Start getting people out of here You got it Doug, Carly and Lee You guys make sure Our defenses stay up till then And Lee I better take that axe In case I run into any of them On the way to my truck Here you go Ok Ai, cacete Não fala Cala a boca, Doug Ah I should know what? Huh? You said I should know Yeah Ela gosta dele, hein Are you sure? What? Oh shit Oh shit Ok then Cumentine Can you look for something that's sticking between the handle? Something real strong, ok? Ok Vai, Clemy Ai, caralho Cumentine Did you find anything? Nothing Wait A bengala A window is through Go Que que... Não oujo zumbi Vai, pega Ok Ai, Doug, 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 Doug Ah Ai, turma É verdade Eu tinha esquecido que a gente... Ai, caralho A gente tem que... Puta que pariu Jogo desgraçado Ai... 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 Sinto muito, Doug Não... Não... Take eles, por favor Ai... Ai... Oh... Não... Não... Help me Essa foi a escolha que eu fiz Por isso que eu fiz ela de novo Ah, cara, e ela gostava dele Cleme, 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 cleme Ah, vaca com chave de fenda no ombro Opa, corre Eu ia ficar parado O que? Oi? Oi? Não vai ficar assim, turma Porque eu não me lembrava desse detalhe Ah, mas eu não lembrava aquele Ah A gente voltou pra tomar refúgio no motel Porra é assim Eu acho que eu preciso de uma mulher Nível 9 de catástrofe Essa é a hora que o Glenn Deixa a gente e encontra o grupo do Rick Aliás, encontra o grupo Que depois o grupo encontra o Rick Encontra o grupo da Andrea Do Merle E o Daryl Vocês estão ligados que o Daryl não existe nos quadrinhos, né, turma? O Daryl foi inventado pro seriado Eu acho que vocês estão ligados Eu acho que vocês estão ligados Eu acho que vocês estão ligados Obrigado, Lee Isso significa muito Eu não quero abencar vocês Mas isso parece ser um bom set-up E eu tenho certeza que as coisas vão voltar ao normal aqui em não tempo Vamos esperar Vocês estão ligados Nós vamos tentar E, Lee, você sabe Se isso não vai melhorar As pessoas vão se derrubar Se eles vão se derrubar Se eles vão se derrubar Você só vai se derrubar? Você disse Carly para dar a arma Sim, eu fiz Talvez você esteja certo Eu não sei como lidar com algo assim De qualquer forma Até a próxima Tava escrito na caminhete Ei, Kip Uma chamada próxima lá Obrigado por me arrumar Sem problema Nós temos que cuidar Nós temos que cuidar Nós temos que cuidar Nós temos que cuidar Sim, nós temos que cuidar Você disse que você queria Uma vez que você queria Uma vez que eu queria Eu fiz Sim Bem, ela não é a sua filha Então você não pode Ela não se tratá-la como ela é Sim, eu sei Mas você pode cuidar Ela pode cuidar Ela pode ser melhor Que um pai Até mesmo Obrigado, Kenny Eu tenho a sua volta, amigo Valeu, Kenny Eu quero falar com aquele babaca Ah, falar com a Carly Desculpa, Carly Como você está fazendo, Carly? Eu acho Eu entendo Espera, Lee O que é isso? Como você escolheu? Nós dois precisamos Você escolheu Eu escolheu Eu gostaria de te ajudar Mas você me ajudou Primeiro Sim, eu fiz Eu só queria que nós dois Podemos ter feito Num jogo da Telltale Não Impossível Apenas Vamos falar com os dois pirralhos Filho da puta Eu tinha um super dinosauro Mas você sabe o que? Ele não era Oh, e então... Ei, Duc Você quer que se acolhe por um minuto? Ok, desculpe Desculpe Desculpe, não há muitos filhos aqui Não, não é isso É... Eu me pegou novamente Eu estava lá Eu estava lá Eu desculpe E o meu walkie-talkie broke Glenn tinha o outro Oh, eu desculpe 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 Eu sei que eu preciso ser difícil Eu estou apenas triste Eu sei que isso não faz sentido Mas é como eu falava com a mãe e pai E agora eles estão desculpados Eles estão desculpados Talvez nós podemos encontrar você outra Eu só vou manter esse outro Eu acho Li, vem aqui por um segundo Hum, eu vou lidar com isso Oh, cara Clementine Outra coisa Eu sei que você gostou O que você quer? Você gosta de minha filha? Ela está bem Tudo bem, né? Bem, só te machucar, Li Everett Isso é verdade Eu sei quem você é E eu sei que você é um desculpe E você vai para minha filha E você vai para a minha filha Uma vez E você vai para todo mundo Eu sei quem você é E eu não me engano O que acontece com você Mas se algo acontece com minha filha Ou aquela pequena filha Que você tem com você Você vai assistir Você vai assistir Você vai assistir Eu sei que você é um desculpe Eu sei que você é um desculpe Eu sei que você é um desculpe Eu também Eu também Esse motor é um desculpe É um desculpe Nós bloqueamos as entrências Com algumas caras E mantemos alguém Com a atenção Nós podemos ficar aqui Até o militares Passar Eu realmente concordo com esse plano Cuidado Me também Nós temos as escadas Nós temos água E o mais importante Nós temos a luz Nós temos os melhores lugares Para chamar de casa Sim, você está certo E você sabe, pessoal Eu acho que vai estar bem Eu pensei que nós estaríamos bem Se nós sobrevivéssemos os walkers Nunca esperava que eles nos deixassem Eu quero que você tenha isso, ok? Caso você ou Clementine Starts feeling weak Você não me conhece nada, Carly Como você está fazendo, Clementine? Eu estou muito comido, Lee Nós temos que fazer comida, Lee Lá, pronto Oi, eu sou Andrew St. John Nós vamos de St. John Dairy É lindo Eu nunca me agradeço Por salvar a duck Da walkers Back em Herschel's farm Algo está chegando, Lee Vai ter uma guerra A walkers não se preocupa Não se preocupa Não se preocupa Não se preocupa Anybody in the drug store where everyone thought Kenny hit his bitch, he went out of his way decide against it This isn't happening No more please No more please 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 Soooo Então é isso turma Depois de não sei quanto tempo Mas bastante porque eu to com fome E se você achou que essa foi uma boa ideia e você quer ver o próximo episódio, o episódio 2, Famintos por Ajuda, é isso que eu acabei de ler, eu acho que sim. É... Deixa o joinha e comenta aqui embaixo, que daí eu faço... Pra mim não é esforço nenhum, eu amei esse jogo e vou amar jogar de novo e vai ser ainda mais legal se for com vocês. Então, fica a critério de vocês, ok? Eu vou deixar uma... um straw pool aqui na descrição do vídeo, você clica no link e vota se você quer ou se você não quer, combinados assim, então? Ok, 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 Jesus, meu Deus, um beijo pra quem quiser, turma, falou, falou e muito obrigado, ok, por passar esse tempo maravilhoso comigo.